Relacionais com a lei de defamação, Nebehalo Emahoto questiona também o jurista Timorwan Sérgio Quintas de Ancari que é tempo para que o Estado criminaliza a lei de defamação e nem limita a democracia na liberdade de expressão. Lhe é a irakne a todos os juristas Sérgio Dias Quintas, base-te ali no Tribunal Distrital de Liceo da Né. Os pais amigos da CPLP, Brasil, Portugal, Sérgio, Ratificação, Tratado com a lei cibernética, só que Timor-Leste, Brasil, Angola ou Moçambique. O governo é uma prioridade para regular a lei cibernética, e também a conferência internacional com a lei cibernética. Jurista nemus votiha noin balu husimatenek nain husimasaun liur, hanesanmos jurista brasileiro ida konabala lauk democracia. Tambene, neaparteha noin caso defamação prosesa tuir lei civil iha artigo atus hat sanulresing hitu no atus hat sanulresing walo kódigo civil no husic democracia lau iha fatigna belos. Terezinha Dedeus, STL News.